Questões fundamentais na gestão de riscos. Riscos estão presentes no nosso cotidiano gerencial, industrial, na nossa atividade de todos os dias. É necessário saber gerenciar os riscos, mas temos que entender quais são as questões fundamentais subjacentes a esse tópico. Antes de mais nada, vamos fazer a distinção entre perigo e risco. Perigo, que em inglês se chama de danger, é a situação que potencialmente pode causar danos a pessoas, instalações, equipamentos ou ao meio ambiente. O risco, que em inglês é chamado de risk ou hazard, é a probabilidade real de ocorrência nessa situação de perigo. Então, por exemplo, vamos tomar um exemplo mais passado. Você pega uma usina nuclear de Chernobyl e uma usina nuclear na Alemanha. O perigo é o mesmo, mas a história mostrou que o risco não é o mesmo. Em Chernobyl o risco foi muito maior. Então, é bastante comum, usual, representar o risco como o perigo dividido pelas medidas de contenção, de proteção. Portanto, quanto maiores as medidas de proteção, menor será o risco, ainda que o perigo seja o mesmo. Muito bem. Quando partimos para fazer a gestão de riscos, quais são as questões que estão envolvidas? O que pode ocorrer de indesejado? Por que aconteceria ou aconteceu este evento indesejado? Qual é a probabilidade de ocorrência deste evento indesejado? Quais são os impactos deste evento indesejado? E qual é o risco, ou seja, probabilidade vezes impacto, deste evento indesejado? Como é que se pode detectar quais são as facilidades de detecção deste evento? Como categorizar e priorizar os eventos indesejados? Quais medidas de prevenção? Quais medidas de correção? Qual a amplitude de alcance deste efeito indesejado? Como reduzir os riscos e seus efeitos? Note, eu estou falando aqui, e normalmente quando falamos de riscos, pensamos muito em riscos associados a SMS, saúde, meio ambiente, segurança industrial. Mas tudo isso que eu estou colocando aqui, se aplica a quaisquer atividades, notadamente o gerenciamento de projetos, onde você tem riscos associados aos projetos, que não são necessariamente SMS, mas podem ter passado por esse mesmo crivo da gestão de risco. Porém, ainda falando em termos de riscos, agora sim, voltando, mais associados a SMS, até porque em próximo vídeo eu vou falar sobre a questão do risco a LARP, É necessário falar do risco individual, segundo normas, no caso aqui, estou exemplificando normas britânicas. Qual é o risco individual por ano da atividade de fumar 20 cigarros por dia? Isso é norma britânica. É 5 vezes 10 elevado a menos 3, em outras palavras, 5 dividido por 1.000, ou ainda 1 e 200. Como é que se lê? Como é que se interpreta esse risco? Significa que de cada 200 fumantes, 1 irá morrer a cada ano decorrente de problemas oriundos do cigarro. Beber uma garrafa de vinho por dia, o risco, levantado estatisticamente pelas normas britânicas, é de 7,5 vezes 10 elevado a menos 5, ou seja, 7,5 dividido por 100.000, o que significa, fazendo as devidas simplificações, que de cada 13.000 e pouco bebedores de vinho, uma garrafa por dia, desses 13.333, 1 irá morrer por ano, em decorrência de beber uma garrafa de vinho. Jogar futebol 4 vezes 10 a menos 5, ou seja, 4 sobre 100.000, o que significa 1 sobre 25.000, ou seja, de 25.000 jogadores de futebol, 1 irá morrer a cada ano decorrente de atividades ligadas ao futebol. Quando aparece aí leucemia, aí a leitura é um pouco diferente, o risco é de 8 vezes 10 a menos 5, 8 sobre 100.000, ou seja, é também uma proporção em termos de 1 sobre 50.000 aproximadamente, não significa que de cada 50.000 pessoas com leucemia, uma irá morrer. Não, aí eu estou falando do público em geral. De cada 50.000 pessoas, estima-se que uma irá morrer de leucemia a cada ano. Esses índices aí, é interessante você conhecer na leitura deles, porque eles contribuem bastante para você estabelecer os limites toleráveis ao risco. Mas isso será objeto de um próximo vídeo, assim como já há um artigo do Blogtech a respeito disso. Se você gostou, em algum local dessa tela tem um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. E aqui embaixo você pode dar o seu curtir, o seu like, compartilhar no Face, no Twitter, no LinkedIn, quer que seja, pegar esse link, enviar para os seus colegas, divulgue, colabore com a divulgação deste canal que busca justamente disseminar conhecimentos relacionados à liderança e gestão, gerenciamento de projetos, gestão da manutenção. Muito obrigado, até a próxima!